Música Olá meninas e meninos do Stalway na Paixão Eu hoje venho fazer um vlog Vou para a Liria, vou fazer as minhas unhas Vou fazer as minhas sobrancelhas, se tiver vaga Porque não marquei nada a um domingo E depois vou-me encontrar com a Lili Marques E por isso sim, decidi fazer um vlog Quem ainda não a conhece vai adorar conhecê-la Eu aposto, portanto Quem quiser, venha comigo Olá, então A Lili vai chegar por volta das 5 da tarde Enquanto isso eu já fui fazer as minhas sobrancelhas Que me estão a doer É verdade E já fui fazer as minhas unhas E hoje deixei assim um pouco ao critério De quem me as fez Porque estava sem imaginação E então o resultado foi este Uma baça Duas brilhantes pretas e duas brilhantes brancas Eu gostei Eu por enorme gosto das minhas todas de uma só cor Mas gostei E como a Lili só chega daqui a sensivelmente 40 minutos Eu não vou esperar por ela E vou comer o meu crepe Por isso, vamos lá Eu já comi o meu gelado E não gostei nada do gelado que eu escolhi O meu gelado é uma crepe Agora vou andando para o Pai da Zara Que é onde eu fiquei de me encontrar com ela A Lili é uma cidade fantástica Que eu amo E vou-vos mostrar a minha cabeleireira É aqui Não, seu Mas apesar de ser uma cidade espetacular É uma cidade que eu passo E toda a gente fica a olhar Para estar com a câmera na mão Tipo, maluca, sabem? A altura desta gaja Não, a sério A Eta parece-me assim tanto É que tipo Eu tenho 1,70m, portanto vejam Eu tenho só 100 tempos a mais Nós não gravámos nada Estivemos a falar o tempo inteiro Já, estamos a pescolhar Já, espera aí Pronto E é isso, agora vamos ir embora Olha, e só para dizer uma coisa Nós estamos a planear Tipo, um encontro aqui De bloggers e youtubers da Zona Centro Portanto, se vocês estiverem interessadas Comentem aí embaixo Que a gente, pois, convida-vos, tá? A Lili ofereceu-me uma prendinha Oi? Uma prendinha Mas eu vou depois mostrar Quando chegar a casa, tá bem? Já Eu só dei porque ela também foi bem querida Com mim, que ela também me deu, tá? Se não, não estava, não E eu não trouxe nada, percebem? Tipo, pois não trouxe nada Que ridículo Você está assim? O namorado da Lili Sué Dinheiro Dinheiro Ele, tipo, apanhou uma seca descomunal São coisas que acontecem E pronto Para hoje acho que é tudo Seguindo a vizinhos Seguindo a vizinhos Para as caras de esquila Vem cá Então Já estive com a Lili Nós não gravamos nada Isto vai tremer um bocadinho Esta parte Porque isto está aqui No meu carro A Lili A Lili é uma querida Ela é linda Ao vivo Ela já nos vídeos É linda Mas ela realmente ao vivo É lindíssima E ela é super alta Aquela moeda é gigante E eu tenho mesmo Que recortar aquela moeda Para trabalhar comigo Como modelo Porque realmente Aquela moeda Ela deu-me uma prenda Super gira Que depois mostra Fechamos brincos Da Bershka Eu amei Eu não tinha nada Para lhe dar E eu gostei mesmo Muito de falar com ela Eu peço imensa desculpa Realmente por eu não ter conseguido Fazer Logo com ela Porque foi assim Ela chegou Ela chegou Tipo uns 10 minutos Atrasada E nós Eram 5 e 10 Nós tínhamos combinado Às 5 E realmente Nós Ela mais estava com fome E nós fomos logo Ao Perma Cati Em Lili E comer um crepe E então nós Ficámos horas No Perma Cati A falar Então não conseguimos Fazer Fazer assim Grande coisa Para filmar Também não ia estar A filmar lá dentro Porque estávamos mesmo A conversar Porque eu já tinha falado Com a Lili Mas eu nunca tinha Estado com ela pessoalmente E eu tinha muita curiosidade Em saber como é que ela era Pessoalmente E foi muito bom Porque ela realmente É mesmo natural E aquilo que ela é Nos vídeos É aquilo que realmente Ela é na vida real Digamos assim Ela é muito extrovertida Muito querida E é bom Eu ter uma pessoa Que vive relativamente Perto de Leiria Com quem eu possa Falar sobre coisas Da minha área Também Sobre blogs Sobre YouTube E esse tipo de situações Nós já falámos muito Sobre certas coisas Que queremos Fazermos Acho que vai ser giro É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Do vlog Eu sei que isto está A tremer imenso Eu estou a ver A minha câmera aqui A tremer imenso Ela ainda fica Aqui está do lado É pelo chão Mas espero que tenham gostado E se vocês gostarem Deste tipo de vídeos Eu com certeza Irei fazer mais Porque realmente Eu não dou Praticamente uso nenhum À minha GoPro E realmente Tenho que começar A tirar mais partidos dela Por isso Se gostarem Mentam que gostem Não se esqueçam De passar pelo blog Snapchat Instagram Facebook E obrigada Por estarem nesse lado Isso é bem estranho Porque não nos conseguimos ver É bem estranho Coisas gajas Tá Eu já estou aqui Comer bumbo